E aí, pessoal, continuando aqui os nossos estudos no módulo 3, nós agora vamos fazer geografia, nossa aula de geografia, capítulo 5, observando as paisagens Dubai, tá? Então, vocês vão me acompanhar aí das páginas 278 até 284, tá bom? Logo no início aí do capítulo, né, nas páginas de abertura do capítulo, vocês vão observar aí que as paisagens podem revelar muito sobre os lugares. Então, o que uma praça com gramado verde, canteiros de flores, por exemplo, pode mostrar sobre os cuidados daquele lugar? E o que uma rua sem coleta de resíduos sólidos, né, que é o lixo, revela sobre os serviços públicos no bairro? Então, é esse contraste aí que vocês vão reparar agora, vão observar nas duas fotografias. A fotografia A, ela retrata um bairro da cidade de São Paulo e a fotografia B, ela retrata um bairro da cidade de Santos, também de São Paulo, tá? A diferença aí são só os bairros, mas o estado é o mesmo. Então, olha só, o que a paisagem da fotografia A revela sobre o bairro que ela retrata? Vocês podem observar que na fotografia A, a gente observa aí, né, a falta de planejamento, né, da estrutura do bairro. Apesar dela ter esse asfalto aí, vocês podem observar que não tem calçadas, né, pra pedestre. Ela possui uma rede de iluminação elétrica aí, mas a gente vê alguns problemas, tá? Então, além das casas serem mais amontoadas aí e construídas de maneiras improvisadas e com poucos recursos, vocês podem observar que tem pouca segurança e conforto. Já na imagem da fotografia B, na página 279, vocês podem observar esse aglomerado de edifícios, né, com diversos andares, avenida com o trânsito, assim, bem intenso. As ruas são bem sinalizadas, tem calçadas, tem árvores e a gente pode ver que estão em bons estados, tá? Tanto as calçadas quanto as ruas, né, o asfalto, tá em bom estado. Então, me respondem, por favor, qual das principais paisagens aí que foram mostradas nas fotografias apresenta semelhanças com o bairro em que você mora. Então, vocês vão me contar e vão responder pra mim no caderno, tá? Vocês vão analisar essas duas imagens e me contar qual se aproxima mais da realidade do seu bairro, tá bom? Na página 280, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que as paisagens revelam sobre os bairros, tá? Então, observando essa paisagem aí, de um bairro em Fraiburgo, em Santa Catarina, a gente pode ver que nessa paisagem, ela retrata ruas sem pavimentação, né, indica que os moradores não têm acesso a esse tipo de infraestrutura e que o deslocamento pode ser difícil pra eles, principalmente em épocas de chuvas mais intensas, tá? Então, quando a gente observa as paisagens, né, dos bairros, a gente pode verificar se existe ou não uma infraestrutura, se tem ruas asfaltadas, tem uma boa iluminação pública, abastecimento de água, coleta de resíduos, né, de lixo, rede de esgoto. Então, é isso que a gente vai ver agora, daqui pra frente, tá? Nas próximas páginas, vocês vão observar muito isso nas imagens. Então, as paisagens dos bairros, vocês estão, né, observando aí, podem ver que elas mudam, tá? Conforme, né, o bairro. Então, a gente pode observar que tem lugares, né, que tem serviços públicos, que são prestados no bairro, tem algumas transformações que passou, vem passando, isso vai depender muito de um bairro pro outro, igual a gente viu nas páginas anteriores, tá? Depois de observar essa imagem da página 280, vocês vão observar agora a imagem da página 281. A gente tem uma paisagem de um bairro de Campinas, em São Paulo, tá? Essa imagem retratada aí na fotografia, vocês conseguem perceber qual tipo de infraestrutura pode ser observada nesse bairro? Bom, a gente consegue ter uma visão bem, bem limpa, né, dessa fotografia. Então, a gente consegue ver aí alguns elementos, né, de infraestrutura urbana, como as ruas limpas, asfaltadas, fornecimento de energia elétrica, moradias construídas com materiais adequados. Então, vocês podem observar que as paisagens podem mostrar se os bairros são atendidos ou não por algum serviço público e como que isso interfere na vida das pessoas. Então, olha só, na página 282, nós temos a imagem de dois bairros, tá? O primeiro, vocês estão vendo aí que não tem coleta de esgoto, tá? Então, indica que ele não é atendido por esse tipo de serviço público e que os moradores estão expostos ao tempo todo a contaminação de doenças, entre outros problemas de saúde. já na imagem de baixo, a gente consegue perceber que as ruas e praças estão bem iluminadas, né, que essa paisagem indica que esse bairro possui serviço de distribuição de energia e que seus moradores podem utilizar aparelhos elétricos e eletrônicos. Bom, a questão de número 2, vocês vão responder para mim no caderno, tá? Porque não dá para colocar aqui nesse espaçozinho, não. Então, vocês vão pensar em um ou em dois bairros do município de onde vocês moram e descrever como são as moradias, as ruas e outros elementos que podem ser observados em sua paisagem. Aí, eu quero que vocês, depois de registrar isso, vocês vão me falar o que isso revela sobre esses bairros que vocês analisaram, tá? E para a gente finalizar aqui, nós temos as atividades da página 283 e 284. Então, vocês, na questão número 1, vocês vão observar aí a imagem, né, essa fotografia que está aí da paisagem de um bairro de Santarém. Quero que vocês olhem todos os detalhes. E, em seguida, vocês vão fazer para mim um pequeno texto nesse espaço abaixo, descrevendo o que que essa paisagem revela sobre a vida das pessoas que moram nesse bairro. Só que, para isso, vocês vão usar todas essas palavrinhas que estão aí. Infraestrutura, moradores, casas, ruas e limpeza, tá bom? O seu texto deve ter todas essas palavras aí, tá bom? Na questão número 2, vocês vão observar a paisagem, tá? E identificar o que ela revela sobre o bairro. Aí, vocês vão marcar com o X, tá? As opções que vocês acham. E, na questão número 3, vocês também vão observar a paisagem que está aí, tá? Também é de um bairro, lá de Curitiba. E escrever o nome dos serviços públicos que vocês identificaram nas fotografias. Eu quero 3, tá bom? Aí, nós temos espaço aí para 3 tipos de serviços públicos, tá joia? Então, por hoje é só. Tchau! Tchau!